No Vale do Aço, dois homens armados tentaram assaltar uma casa lotérica no distrito de Cachoeira do Vale. Isso foi em Timóteo, olha lá. Olha lá. Isso é o momento? É o momento da chegada deles, Jairão? Olha, na hora que a pessoa tá abrindo... Oh! Ele... Passou na frente do carro ali, rapaz? Ô, Jairão, ele tá com aquela calça daquele pessoal que é aquela calça que você bate o farol e ela fica acesa lá. Simulando que é um trabalhador, né, Jairão? Pra ninguém desconfiar, olha lá, como é que ele atravessa. Olha como é que ele atravessa, ó. Que nem uma bala, né, rapaz? Olha lá, olha a flecha. Gente do céu. Os suspeitos renderam as funcionárias, como a gente viu aí, no momento em que o estabelecimento era aberto. Ô, Gisele, é muita ousadia também, né? Muita ousadia, Nico. Essa tentativa de assalto, ela aconteceu na manhã dessa quarta-feira, no momento em que as funcionárias tentavam abrir ali o estabelecimento. E olha só, não foi a primeira vez que este estabelecimento é alvo de criminosos, não. Mas a notícia boa, Nico, dessa situação é que os dois suspeitos, um jovem de 19 anos e outro de 22, já estão presos por essa ação criminosa. Como a gente vê nas imagens, né, as vítimas foram surpreendidas pelos dois autores no momento em que se preparavam para abrir o estabelecimento. Uma delas, no impulso ali, até conseguiu correr daquela situação toda. Já a outra se manteve na mira de um revólver. A vítima, segundo contou no relato da polícia, foi ameaçada de morte para abrir o cadeado da porta. Mas como demorou muito para abrir, o criminoso acabou desistindo da ação e fugiu. Durante as diligências, os dois foram presos. Um deles negou, falou que não participou de nenhuma ação criminosa. Só que o outro, né, acabou contando tudo, Nico, e você estava mencionando aí a questão da roupa de trabalho. É justamente isso. O que confessou a ação criminosa disse que estava indo trabalhar, desistiu quando encontrou o amigo. E o amigo chamou para poder cometer essa tentativa de assalto ali na casa lotérica. Inclusive, pelas imagens, as imagens ajudaram bastante a polícia na localização dos dois suspeitos. E o interessante disso tudo é que a mãe de um deles reconheceu o próprio filho e falou, não, esse aí é o meu filho mesmo. Então, os dois acabaram sendo presos e levados para a delegacia de polícia civil. Uma notícia boa também é que nada foi levado do estabelecimento desta vez, Nico. Nada foi levado do estabelecimento, é uma notícia excelente. Não houve uso de arma, não houve ninguém, não saiu ninguém ferido, né? A moça ali tem esse rompante de sair correndo, que é o instinto de sobrevivência, né, gente? A pessoa está assistindo televisão todo dia, vendo violência para tudo que é lado, assistindo filme, série e essa série da vida real que não termina, que tem episódio e temporada todo ano. Nós estamos na temporada 2022 da violência. É, o ano que vem é temporada 2023, que eu estou no balanço geral aqui já tem seis anos, né? Vai fazer seis anos. É temporada após temporada. E a violência está aí, a pessoa está assistindo isso direto e fala, ah, na hora que acontecesse comigo eu vou correr. É, mas não é recomendável não, hein? Não, porque numa dessa aí um despreparado efetua algum disparo ou... Olha lá, ela correu mesmo, correu ligeira, tá? É, agora imagina só, Gisele, a desculpa que eles arrumaram, estava vindo trabalhar, o sujeito parou e falou, não, não vai trabalhar não, rapaz. Vão comigo ali. Cometer um assalto. Ó, ó, ó. Espia, que bobiça. Quem vai cair num negócio desse? Ó, estou vindo... Hã? Ah, então fala, Gisele. Você tem informação? Fala aí. É isso mesmo, olha só. O rapaz que acabou confessando tudo, ele disse que essa arma utilizada aí é um simulacro. Mesmo assim, é muito arriscado qualquer tipo de reação. Ah, Gisele, porque o simulacro, ele tem uma... Ele não tem efetividade, né? Ele não tem a eficácia de fazer um disparo naturalmente. Mas aí, Jairão, a pessoa arranca um negócio lá. Tem como a gente olhar e falar que é simulacro? Na hora... Na hora que você está ali abrindo, cadeado, o Jairão gritou, não, né, Jairão? O Jairão está animado hoje, hein? Hein? Na dúvida, a menina saiu fora lá, ó. A outra, ó. Ó lá. Ela... Aí, ó. Vem ele, ó, com tal do simulacro lá. Correu. Aí veio o outro. O outro falou que não participou. Não, olha lá, Jairão. Ele tipo que faz que vai enfiar a mão não sei aonde. Esse aí que falou que não participou. O que ele ficou olhando ali, então? É, eu estou perguntando aqui, mas quem tem que perguntar é só o delegado, né? Apresentador aborrecido, né? E aí, eu estou perguntando aqui,